Olá pessoal, com vocês mais uma vez a Madame Rosana levando a mensagem de paz, de fé e de otimismo com você que está conectado com o nosso YouTube você que é o nosso ouvinte de todos os dias mais uma vez peço permissão para entrar no seu lar na sua família, no seu cotidiano trazendo você até o nosso encontro, até o nosso Santuário da Paz para resolver todos e qualquer problema em seus caminhos você que sofre, que tem problemas aproveite, o preço da orientação espiritual continua R$ 50 para que você possa realizar os seus sonhos, da sua família, da pessoa amada e pessoas próximas que muitas vezes não podem vir ao nosso encontro você pode fazer, ajudar, trazer ao nosso encontro também quero agradecer a todas as pessoas que estão sendo ligadas na nossa programação a todo o pessoal que faz seus agradecimentos estão muito felizes da vida, falta você vir nos conhecer é só você nos acompanhar na rede social o programa Uságio na sua vida você ouça todos os dias, a qualquer momento, a qualquer hora porque agora ficou muito mais fácil para você é só você acessar o nosso Santuário da Paz é só você acessar o YouTube você vai estar nos acompanhando, ouvindo todos os dias as respostas dos seus caminhos, tirando suas dúvidas e se conectando conosco para ficar mais feliz os telefones para contato, porque atendemos em todas as regiões do estado da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, né? em toda a região, para ajudar você você que é o nosso ouvinte de todos os dias você que está sempre procurando solução e quem sabe, você já vai ver em muitos lugares errados não encontrou solução, mas você anda triste, desanimado achando que tudo para você está lá no cerrado não existe mais nada, acabou tudo ainda há chance de ser feliz enquanto vida, há esperança a esperança a gente tem que buscar em busca não fica esperando que ela caia ao seu lado você tem que agir, porque Deus diz assim faz por ti que eu te ajudarei é preciso você dar um passo à frente e vir ao nosso encontro então vamos os nossos telefones para contato para você que está aí ouvindo todos os dias você que está nos acompanhando na rede social é o DDD, todos os telefones DDD 079-9811-8104 9824-4615 9845-9129 9191-8161 para você ficar informado é só você entrar em contato a gente vai estar disponível para lhe atender para lhe orientar tudo o que você deseja que você precisa em seu cotidiano porque na realidade você nasceu para ser feliz e não para sofrer está sofrendo, desorientado, perturbado é só você dar um passo à frente estamos aguardando a sua presença em um de todos os nossos santuários da paz em atendimento de 8 ao meio dia preço da orientação espiritual 50 reais e olha, o recado para as pessoas que em 2018 ainda ficaram com seus pontos espirituais em aberto devem continuar devem vir ao santuário terminar todo o seu ponto terminar todo o seu firmamento no ano de 2018 porque 2019 é diferente muitas coisas irão boas aos seus caminhos mas se você estiver com seu ponto espiritual em aberto pode ser ruim pode prejudicar, né? então este ano tem tudo para você brilhar e ser feliz no campo amoroso no trabalho no sucesso no amor quem não quer ser feliz, né? então você que está sempre ouvindo todos os dias o programa Usagem de Sua Vida qualquer horário você pode conectar no Youtube que você vai ficar conosco e é muito bom demais é só você todos os dias você está sempre juntinho recebe mensagem de paz de fé de otimismo e esperança vamos à luta Deus quer e tudo acontece porque Deus é bom todos os dias queremos agradecer a você a você que todos os dias está nos acompanhando você está sempre no Instagram você está sempre no Youtube ou Santuário da Paz muito obrigado mesmo de coração continue a gente vai estar sempre juntinho de você todos os dias